No gráfico abaixo estão representadas as funções f de R em R e g de R em R. Sobre estas funções é correto afirmar que, aí você tem os itens, no item A está escrito assim, g de x sobre f de x é menor ou igual a zero, para todo x real, tal que x seja maior ou igual a zero e menor ou igual a d. Esse item é errado. Vou justificar. Ele está dizendo que, para todo x real entre zero e d, g de x sobre f de x vai ser menor ou igual a zero. Mas isso é falso, porque se você considerar um valor de x aqui, por exemplo, entre zero e d, mas, em particular, entre c e d, você vai ter f de x sendo um valor positivo. Dá para perceber isso pelo gráfico. f de x será positivo, vai estar acima do eixo x. E o g de x também vai ser positivo. positivo. O g de x também vai estar acima do eixo x aqui, vai estar nessa parte aqui. Então, nesse caso, para x maior que c e menor do que d, nós podemos escrever g de x sobre f de x, sendo o que? Maior do que zero, porque é a razão entre dois números positivos. Isso contraria o que é dito no item A. No item A, ele diz que g de x sobre f de x é menor ou igual a zero para qualquer x entre zero e d. Mas a gente é capaz de exibir um x aqui entre c e d, consequentemente entre zero e d, tal que g de x e f de x são ambos positivos. Então, a fração g de x sobre f de x também vai ser positiva. Isso contraria o que é dito no item A. Por isso que o item A é errado. No item B, está escrito assim, f de x é maior que g de x apenas para x entre zero e d. Entre zero e d. Bom, esse item também está errado. Porque se você considerar aqui para x menor do que A, se você considerar x menor do que A, você percebe que o gráfico aqui da função f vai estar acima do gráfico da função g. Então, se você considerar um x aqui menor do que A, você vai ter o f de x bem maior do que o g de x. Então, se x for menor do que A, então f de x vai ser maior do que g de x. Basta você considerar um x aqui menor do que A. Por exemplo, se você pegar um x bem aqui, o f do x vai estar acima do g de x, certo? Então, o item B também é falso. Porque ele diz que f de x é maior que g de x apenas para x entre zero e d. Isso é errado, porque se eu pegar x menor do que A, a gente observa que o f de x vai ser maior do que o g de x. Então, é errado, porque não é apenas para x entre zero e d. O item C. O item C diz que f de A mais g de f de A, tudo isso sobre g de c mais f de d, é maior do que 1. Vamos avaliar esse item. Bom, eu fiz as continhas e coloquei aqui. Primeiro, na verdade, eu repeti tudo. Eu repeti, está aqui, f de A mais g de f de A, tudo isso sobre g de c mais f de d, é maior do que 1. Vamos ver. No gráfico, nós observamos aqui que f de A é igual a zero, porque os pontos com a abscissa A é um ponto onde o gráfico da f corta o eixo x. Isso significa que f de A vai ser igual a zero, porque a ordenada desse ponto é nula. Então, f de A é zero. Então, eu já substituí aqui, f de A, aqui eu coloquei zero. E g de f de A vai ser g de zero, portanto. E g de c também vai ser zero, porque o ponto de abscissa C aqui é um ponto no qual o gráfico da g corta o eixo x. Então, a ordenada dele é nula. Então, a gente já pode substituir bem aqui, g de c por zero. E f de D, vamos pensar um pouco. Esses caras são nulos, então eles não vão influenciar. Vai ficar só o que? g de zero sobre f de D. Ele está dizendo que é maior do que 1. Se você considerar que o f de D vai ser um número positivo, vai estar lá em cima. Então, bem aqui é o f de D. Está aqui o D, o f de D vai ser aqui em cima. Número positivo. Então, ele pode passar multiplicando 1, aí aqui fica escrito o que? g de zero maior do que f de D. Mas isso está errado, porque o g de zero, se você pegar aqui na função g, o gráfico dela, o g de zero é bem aqui, é abaixo, aqui é o g de zero, né? É abaixo do f de D, o f de D está lá em cima. Então, no item C, a afirmação é equivalente a dizer que o g de zero é maior que o f de D. Mas isso é errado, porque o f de D, se está lá em cima, é maior do que o g de zero. Então, o item C também é errado. Está certo? Aí falta só o item D. O item D é o item correto, né? Por exclusão. Mas mesmo assim, vamos justificar. Ele diz que o produto de f de x por g de x é maior ou igual a zero. Qualquer que seja o x real, tal que x seja menor ou igual a B, ou x seja maior ou igual a C. Então, se você pegar antes do B, ou então após o C, ele está dizendo que o produto f de x vezes g de x é maior ou igual a zero. É a mesma coisa de dizer que as duas, f de x e g de x, vão ter o mesmo sinal, porque o produto vai dar maior ou igual a zero. Ou um deles é zero, ou então eles têm o mesmo sinal. E isso é verdade, porque antes do B, do B até o A, entre o A e o B, os dois gráficos estão acima do eixo x. Então, os dois têm sinal positivo, f de x e g de x. Agora, antes do A, os dois gráficos estão abaixo do eixo x. Então, os dois f de x e g de x vão ter sinal negativo, porque o gráfico vai estar abaixo. Certo? Então, isso antes do B é verdade. E após o C também é verdade, porque os dois gráficos vão estar acima do eixo x. Então, tanto f de x como g de x vão ser positivos e o produto vai ser maior ou igual a zero. Claro, se você pegar igual a C, vai dar zero. Se você pegar igual a B, vai dar zero. Mas ele diz que é maior ou igual a zero. Então, não tem problema. A afirmação realmente do item D é correta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!